Terra e Paixão. Passado de Mina com Mara, vem à tona e estremece Jonatas. Jonatas vai ficar intrigado ao presenciar uma discussão entre Mina e Mara em Terra e Paixão. Um passado conturbado entre as duas, começará a ser revelado a partir desta terça-feira, 25, na novela das 9 da Globo. Elas se encontrarão por acaso na porta da casa do agricultor, e a cena sugerirá que as duas mulheres tiveram algum envolvimento anteriormente. A conversa entre elas começará com Mara contando, que foi até lá visitar Mená, e Mina já se mostrará a redia. Eu sei muito bem, que tipo de visita você faz. A menina tem alguma ideia de quem você é? A caminhoneira partirá para o confronto. Ela gosta de mim, se é o que você quer saber, responderá. Mina continuará. Então, você reatou com seu marido, só que, de repente, sente esse impulso, e volta à vida anterior. Mara recuará para evitar o confronto. Eu podia responder à altura, mas, como você tá com ciúmes, vou deixar pra lá, responderá. Nesse momento, Jonatas chegará de carro, e perceberá um clima estranho. Vocês tão falando em voz alta. Tão brigando, é, perguntará. As duas se olharão, e Mina negará. Não, tá tudo bem. Me dá um beijo, Jonatas. O casal se beijará na frente da mulher de Elias, e, em seguida, o produtor pedirá para conversar com a namorada sós. Quando eu cheguei, sente um clima entre você, e a Mara, comentará o bonitão. Mina contará que quando conheceu Mara, elas se aproximaram, mas depois brigaram. Jonatas ficará curioso sobre o motivo da briga, e ela evitará o assunto. Quantas perguntas, Jonatas. Não confia em mim? Se não confia, é melhor, falar a ela, que será cortada pelo namorado. Esquece, é porque ela é muito amiga da Mená, e eu, eu fico preocupado. Mina avisará a ele que se tem alguma pergunta, para fazer é melhor falar com a própria irmã. Eu não quero fofoca, completará. Eu não quero fofoca, 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 não quero foca, 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 não quero fo